Hamilton responde Nelson Piquet após ser chamado de Neguinho. Vídeo do ex-piloto brasileiro se referindo ao britânico com o termo racista gerou enorme repercussão nas redes sociais. O uso de um termo racista por Nelson Piquet para se referir a Lewis Hamilton gerou enorme repercussão e, nesta terça-feira, Mercedes, Fórmula 1 e Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, emitiram comunicados condenando o brasileiro tricampeão do mundo e, enaltecendo o posicionamento constante do inglês na luta pela diversidade. Além das entidades, o próprio Hamilton se pronunciou. É mais do que a linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo durante toda a minha vida. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. Escreveu o britânico. Vamos focar em mudar a mentalidade. Escreveu o piloto em português. Chegou a hora da ação.